Quando o Gemitz cria, a concorrência passa mal Mas tá tipo como? Tipo Vavá Dog Dog mal No V-P Piranha safadinha, quando pega no peru fica louquinha danada Tarada, tá louca pra dar uma sentada Piranha safadinha, quando pega no peru fica louquinha danada Tarada, tá louca pra dar uma sentada Inxalá, Inxalá ela que tá fazendo a cobra jorra Inxalá, Inxalá manipulando a cobra Inxalá, Inxalá ela que tá fazendo a cobra jorra Inxalá, Inxalá manipulando a cobra 1, 2 É bunda pra cima, bunda pra baixo Muto como ela descia gostoso E como a rapa nela se pousava vendo a pancada do bombo guloso Bunda pra cima, bunda pra baixo Muto como ela descia gostoso E como a rapa nela se pousava vendo a pancada do bombo guloso Joga a leraba, joga a leraba então joga a leraba em cima das quebradas Joga a leraba, joga a leraba então time a leraba na rapa zirada Joga a leraba, joga a leraba então joga a leraba em cima das quebradas Joga a leraba, joga a leraba então time a leraba na rapa. zirada Cheira aqui a rosinha, cheira aqui a ruixinha Mas gosta de todos os rebites, principalmente Ô, malô, não vem pra noite, não vem pra não rouba brisa a noite Agora é minha vez, ladrão E depois é você Vai Eu tô na vinhada, rabia, tá grande, bolé Tô passando mal Eu tô na vinhada, rabia, tá grande, bolé Tô passando mal É um quilo de bunda Chacoalhando no meu pau É um quilo de bunda Baila o beat no pinto Agora eu posso? Tipo o Pablo te botar, traficante de buceta Tipo o Pablo te botar, traficante de buceta Tem a grande, a pequena, a branquinha, a morena Tem da grande, a pequena, da branquinha e da morena Tipo o Pablo te botar, traficante de buceta Tipo o Pablo te botar, traficante de buceta Tem a grande, a pequena, a branquinha, a morena Tem da grande, da pequena, da branquinha e da morena É Camão, Caméia, Skull, Heavy Blair, I love it to you Pega esse então, oh my god, se acredita Ela quer tomar vara, ela quer tomar vara Ela quer tomar vara, ela quer tomar vara Porque o DJ Gbeats vai tacar nas taradas Ela quer tomar vara, ela quer tomar vara Com os Gbeats quem quiser, contra os Gbeats quem puder Ei, 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 filha da puta, ei, filha da puta Comecei esse ponta aqui do nada, ladrão Esse ponta ainda me tira, né, ladrão Sou favelado, ciclonado Louco pra caralho, feio pra caralho Mesmo assim eu passo o saco, ei Eu passo o saco, vai caralho Eu passo o saco, ei Eu passo o saco, vai caralho Hoje é Bits, solta o Bits Uh, 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 uh... Uh, 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 uh...